Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Nova lista de demissões da Globo causa pânico entre artistas e deixa público perplexo. Os contratados da Globo estariam preocupados com os rumos na emissora. A informação foi dada nesta quinta-feira, 28 de agosto, pelo site de notícias na telinha. O site lembra alguns nomes que já perderam os empregos, além de outros que estariam na Berlinda, correndo o risco de demissões nos próximos tempos. De fato, a lista de demitidos da Globo é ampla. Os nomes que fizeram parte da emissora e deixaram o canal são muitos. Um deles deixou a Globo ainda no começo de janeiro. O Taviano Costa surpreendeu a todos, pois se desligou da emissora de TV logo após estrear um programa aos sábados e ficar no ar por poucos meses. A atriz Bianca Bim teve o seu contrato encerrado por outro motivo. A atriz negou-se, por duas vezes, a aceitar papéis nas novelas do canal, argumentando que estaria muito atarefada. Mesmo tendo um grande nome na mídia, a Globo não teria perdoado e demitiu a atriz. A lista de pessoas que está deixando o canal prossegue. Ela tem ainda Márcio Canuto, Sérgio Chaplin, Leandro Assum, Ivan Moré, Fernando Rocha, Cris Dias, Sininha de Paula, Mariana Ferrão e Felipe Suri. Os famosos deixaram a rede, alegando motivos diferentes, como aposentadoria ou falta de projeto. Porém, eles hoje já estão em outra. Sérgio Chaplin, por exemplo, pediu para se aposentar do canal. Outros apresentadores devem ser demitidos, segundo na telinha. Dois deles seriam do programa É de Casa. O site, no entanto, não diz quem seriam esses apresentadores. Um autor também estaria para ser desligado do canal? E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.